Fala galera, estou aqui participando com vocês mais uma vez e hoje eu vou deixar minhas considerações para o jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Como sabemos, agora o Palmeiras vem em busca da vitória para se consolidar na segunda colocação do campeonato, em busca de uma melhor premiação. E como vimos no meio da semana, o garoto da base Alain Guimarães, que jogou muito bem contra o Corinthians na final da Copa do Brasil Sub-17, vimos que ele viajou com a delegação para esse jogo. Esperamos que o Valentim, além de dar oportunidade para outros jogadores que não jogaram durante a temporada, também dê a oportunidade para o Alain entrar nesse jogo, para que ele já possa ir sentindo ali o profissional, já que sabemos que é um jogador de muita qualidade, que possa nos ajudar em 2018, para que a gente possa ter mais um meio campista de qualidade e importante, sendo da base, nossa base que foi muito bem esse ano e sabemos que é um jogador que pode trazer muitos frutos para o time profissional. Sabemos também que o Atlético Paranaense já não almeja mais nada no campeonato, está no meio da tabela ali, pegando o Sul-Americano, mas como vimos sempre, jogando ali na sua arena, gramado sintético e tudo, sabemos que geralmente dificulta os jogos para os adversários ali. Eles têm um meio campo forte ali, com aquele jogador Felipe Gedós, que é um jogador técnico, que tem um bom passe ali e pode dar um pouco de trabalho ali para a defesa do Palmeiras. Mas esperamos que o Palmeiras faça um bom jogo ali, que o meio campo do Palmeiras prevaleça, faça um bom jogo ali o Moisés, o Tietê, que eles façam bons passes ali para o ataque, para que o Palmeiras consiga uma vitória, os três pontos, e consiga se consolidar realmente na segunda colocação. Esperamos que o 2018 seja melhor para o nosso Palmeiras, que tenhamos mais alegrias, que possamos comemorar títulos o ano que vem. E sabemos que o Palmeiras vem com um elenco de qualidade, sabemos que precisamos tomar cuidado com a euforia, que não pode se repetir, para que não haja o que houve em 2017. Vamos torcer mais uma vez, e que o Palmeiras vençam, para que a gente possa comemorar mais uma vitória no dia de hoje. Muito obrigado, galera. Vamos que vamos, que o show não pode parar. Tchau. 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 Tchau.